Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Bom, antes de começar o assunto, lembre-se de se inscrever no canal, que é a forma como você está dizendo pra mim que gosta dos conteúdos, gosta do que a gente produz aqui e isso permite com que a gente continue produzindo vídeos e conteúdos pra você, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dúvida que eu vi em alguns comentários de vocês nos vídeos do YouTube, nos outros vídeos do canal, que às vezes a gente vai mencionando as coisas e às vezes não fica tão claro pro investidor o que é, um termo um pouco mais técnico, uma coisa assim. Impressionante, porque a gente estava conversando antes de gravar exatamente sobre isso, mas é um outro vídeo que vai ficar pro futuro. E num deles eu falei sobre mercado primário e mercado secundário. Aliás, é a segunda vez que isso acontece hoje, né? A gente estava falando do outro. Então, no mercado primário e secundário, né? Ah, tal, não sei o que no mercado primário, não sei o que no mercado secundário, mas aí alguém perguntou, mas o que é isso, né? O que é mercado primário e secundário? Bom, pra simplificar isso e você entender facinho, 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 uma coisa simples, né? É o seguinte, pense quando você faz o investimento, pra onde vai o recurso desse recurso que você está investindo? Isso é a dinâmica de entender o que é mercado primário ou secundário. Então, quando você faz uma compra de ação, por exemplo, você não sabe, você primeiro pensa assim, esse dinheiro está indo para a empresa ou está indo para um outro investidor? Então, vamos entender isso primeiro. Então, vamos dar um exemplo da compra de veículo, por exemplo. Vou comprar um carro. Quando eu compro um carro zero, né? Eu vou lá e pela internet, obviamente, tudo que eu der de exemplo é pela internet, porque é assim que eu faço, então, ou quase sempre assim, não tudo pela internet, né? Mas, enfim, você tem a compra de um carro. Você vai lá e vai comprar direto da fábrica, da concessionária. Esse dinheiro vai pra onde? Esse dinheiro vai lá pra loja e pra concessionária. Então, você está pagando direto pra montadora, de certa forma, certo? Aquele primeiro dinheiro da venda que vem. Então, depois que você tem aquele carro e você vende esse carro pra um terceiro, esse dinheiro não vai mais pra fabricante. Ela vai pra você. É uma troca de dinheiro entre pessoas que adquiriram e possuem agora esse bem. Então, o mercado secundário, o mercado primário, é justamente essa situação. No mercado primário, o recurso que você está colocando, é que você está fazendo um investimento, ele está indo diretamente pra aquele que emitiu aquele título, né? E no mercado secundário, ele está indo não para aquele que emitiu aquele título, não pra instituição, pra empresa, ou, enfim, que emitiu o título, mas sim para um outro investidor e você está pegando dele esse investimento, digamos assim, tá? Ou de uma instituição, o que quer que seja. Então, o exemplo clássico é ações. Então, quando você faz um investimento, você vai lá no seu home broker, entra lá, coloca lá, ah, quero comprar a Ambev. Você coloca o código da Ambev, vou fazer uma compra, comprei. Pra onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai sair da sua conta da corretora e vai pra onde? Vai pagar aquele investidor que colocou uma venda de Ambev lá e ele vai receber esse dinheiro, já que ele tinha as ações e você comprou dele, ele vendeu e tal, então o dinheiro vai entre você. Não vai nenhum dinheiro pra Ambev. Mas, então, repare que essa negociação é uma negociação de mercado secundário. Então, todas as negociações que você faz no seu home broker de ações é negociação de mercado secundário. Ou seja, o dinheiro só está trocando de mão por investidores que possuem aquele ativo. Não está indo nenhum dinheiro para a empresa nesse momento em que as ações estão sendo negociadas na Bolsa. Outro exemplo, debêntures. Uma empresa vai emitir um debênture, o que ela faz? Primeiro, ela coloca debênture no mercado. Então, aí, isso também vai valer para as ações. É quando é feita aquela chamada oferta pública. Então, uma empresa, por exemplo, hoje, ela quer captar o dinheiro dos investidores para crescer os seus projetos. Então, ela vai fazer uma oferta pública, que aí vai ser no mercado primário. Então, você vai entrar naquele momento em que ela emite novas ações. Você vai pagar via sua conta de corretora e esse dinheiro vai direto para a empresa. Então, ela captou aquele recurso. A partir do momento que esse processo é feito, as ações ficam no seu nome e ficam disponíveis para negociação na Bolsa. A partir daí, então, você vai ter o mercado secundário. Então, lá na emissão, na oferta pública inicial, você vai ter a colocação e a negociação no mercado primário e você vai ter, depois, na transação entre investidores, o mercado secundário. No caso de debêntures, também. As debêntures também fazem as suas ofertas públicas. As empresas fazem as ofertas públicas de debêntures. E, nesse primeiro momento, as pessoas que participam da oferta pública, esse dinheiro está indo para a empresa que emitiu a debênture. Então, nesses casos, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa é a oferta, esse é o mercado primário. O dinheiro saindo do investidor e indo para a empresa. Depois que esse dinheiro, depois que essa debênture foi emitida, aí você, por algum motivo, quis vender antes do prazo e a sua corretora permite que você venda antes, ela recompra de você. Não é a empresa lá que vai recomprar, é a própria corretora, por exemplo. Então, ela faz isso, ela chega para você, você fala, eu quero vender. Ela vai lá, vai fazer uma conta, vai cobrar um deságio naquele título e vai falar, tá bom, faço, eu compro de você. Ela compra e coloca de novo na plataforma de venda para outros investidores. Então, aqui, o dinheiro está circulando entre investidores, instituições financeiras, mas não está indo nada para a empresa. Na colocação de títulos públicos federais também, também existe a colocação primária e a colocação secundária. O mercado primário e o mercado secundário. No mercado primário, você tem os dealers, o governo vai fazer a colocação dos títulos públicos. Então, você tem algumas instituições financeiras que vão participar desse leilão inicial e, depois disso, ela vai ficar disponível para que as instituições negociem no mercado secundário também com os investidores. Então, sempre que você tem um processo de oferta pública ou de colocação inicial, onde o recurso vai diretamente para aquele que emitiu aquela dívida, no caso, a renda fixa ou aquele valor mobiliário, ou aquele ativo de renda variável, fações, por exemplo, quando vai direto para o emissor, você tem o mercado primário. E quando você tem transferência de recursos entre investidores, você está falando de mercado secundário, perfeito? Então, o grande barato do mercado secundário, da existência do mercado secundário, é porque ele garante a liquidez para aquelas pessoas que não têm... Desculpa, para os investimentos, no sentido de assim, se eu precisar sair de um investimento, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? A quem eu vou recorrer? Então, é importante que exista um mercado secundário com investidores que façam negócio ali, porque, às vezes, você está comprando um investimento, você faz um investimento, mas não tem como você se desfazer dele em um dado momento, então, é ruim. Então, o mercado secundário tem uma importância fundamental, porque ele permite com que os investidores possam ter liquidez nessas posições. Então, isso é a coisa... É assim que funciona a divisão entre mercado primário e mercado secundário, e a lógica de transferência do recurso de investidor para os emissores, ou na transferência de recurso entre investidores. Então, sempre que você estiver fazendo uma operação que ela seja caracterizada por uma transferência de recurso entre investidores, é o mercado secundário que você está atuando ali. Se não, se é uma oferta pública, você está atuando, você está participando de uma colocação primária, você está no mercado primário. Beleza? Então, um conceitozinho básico, mas várias vezes eu repito ele, falo ele no vídeo, e as pessoas, às vezes, podem não compreender. Então, eu quis esclarecer esse ponto para que você ficasse antenado caso você não soubesse dessa informação, tá bom? Então, é isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Então, se você gostou, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, clique no sininho aí para receber as nossas notificações a cada novo vídeo postado, e entre no blogvalor.com.br e cadastre lá o seu e-mail para receber a minha newsletter, os e-mails que eu mando também com dicas de investimento para você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.